Música Oi queridos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT e hoje eu queria falar com vocês sobre um livro que eu vi algumas opiniões na Amazon, na Sarai uma galera que talvez não tenha gostado muito, ficou irritada com esse personagem principal mas é um livro do Bill Konigsberg, chamado Apenas Um Garoto esse livro conta a história do Rafe, que com 13 anos saiu do armário, ou seja, com 13 anos ele assumiu que é gay e a mãe dele e o pai dele super aceitam o fato dele ser gay, mas na escola que ele estava estudando tinha até um grupo de apoio a alunos LGBTs e ele era super presidente, ele se engajou ele e tal, mas ele sempre foi, ele sempre se sentiu rotulado como Rafe o aluno gay os professores puxavam pautas para defender as minorias, a comunidade LGBT, sempre dando o Rafe como exemplo as pessoas lidavam com ele como, a Rafe é o menino gay, todo mundo rotulava isso nele esse livro, ele começa quando o Rafe troca de escola e ele quer começar uma folha em branco, tá vendo aqui essa folhinha? é como se fosse um caderno, óbvio né? e ele quer apagar tudo dele, então o que ele faz? quando o Rafe chega nessa nova escola, tem um grupo de apoio a comunidade LGBT, muito legal lá a mãe chega lá no colégio e fala até com o professor, fala com o diretor, olha meu filho é gay, ele vem pra essa escola eu não quero que tenha problema nenhum, quero saber inclusive se tem alguma associação aqui de alunos gays porque meu filho era presidente lá da outra associação, e aí o cara fala, pô que legal, vai ser maravilhoso ter ele aqui e assim, o Rafe dava palestra, tipo como ser gay, como é importante ser quem você é, ele era super engajado e aí ele chega nessa escola e vai falar pro diretor, eu não quero fazer parte do grupo, eu não quero nada disso eu quero ser o Rafe sem ser julgado por ser gay, eu não quero que ninguém saiba que eu sou gay porque eu não quero ser rotulado aqui de novo, mal cheguei e já sou o garoto gay então assim, na verdade é um gay querendo viver dentro do armário nessa nova vida dele porque ele, tudo bem, ele é gay, ele é bem resolvido com a sexualidade dele, mas ele não quer ficar sendo visto como o garoto gay e isso vai degringolando, enfim, esse é o plot, começa essa história eu adorei o livro, porque tinha várias horas que esse garoto me irritava muito mas não é um livro que defende você voltar ao armário pelo contrário, a mãe dele, quando vai visitar o Rafe nessa nova escola ele fala assim, mãe, preciso que você saiba que eu sou hétero aqui, não quero que você fale pra ninguém ela, que? Você tá louco? Por que você tá voltando pro armário? Você tá maluco? Por que você tá com vergonha? e ele fala, não, mas é porque eu quero, por favor e a mãe e o pai são contra, ele vai conhecer um outro menino que é gay e que é zoado então como ele, gay, dentro do armário, lida com o gay sendo zoado e ele vai se apaixonar por um garoto, que é um amigo dele hétero, que é o Ben ele vai se apaixonar por esse amigo hétero dele e ele também vai se enturmar finalmente com a galera do futebol porque ele é bom em futebol americano, se eu não me engano então ele vai se enturmar com essa galera, que era uma galera que nem falaria com ele se ele fosse gay pelo menos essa é a visão dele, então ele faz tudo pra, pô, agora finalmente tô fazendo parte da galera agora finalmente ninguém tá me rechaçando, ninguém tá me rotulando mas o desenrolar de tudo isso é que é o grande conflito deste livro e é muito interessante ver porque o Rafe também escreve e o professor dele fala, eu quero que você escreva aqui sinceramente tudo que você tá sentindo e essa escrita dele, durante, e os apontamentos que o professor vai dando tá, mas, então por que você tá se escondendo? não, mas por que que não sei o que? é um professor quase uma terapia com ele é muito legal, eu adorei esse livro, mesmo, porque ele é bem controverso porque é um personagem que, a princípio, você quer matar ele, né? você fica assim, caraca, eu entendo que você tá com vergonha, mas não, você não pode se esconder pra ser aceito, você tem que ser quem você é e ele quer ser apenas um garoto, ele não quer lidar com nada disso mas é muito bom ver se dá pra lidar ou não, né? se é possível apagar a nossa orientação sexual apagar isso do nosso dia a dia, do nosso cotidiano é possível viver sem ser quem a gente é? enfim, é muito legal e eu vou ler agora pra vocês alguns trechinhos do livro durante o verão inteiro, eu havia repassado todos os cenários sobre assuntos gays eu tinha planos bem definidos, seria livre de rótulos não pergunte e eu não conto a única maneira de eu mentir seria se me perguntassem diretamente você é gay? nesse caso, eu responderia que não mas mesmo assim, não falaria que sou hétero eu não queria mentir, eu só não queria ser o garoto cuja característica principal era gostar de garotos então qualquer coisa que não fosse uma pergunta direta receberia uma resposta evasiva se as pessoas achassem que eu era hétero o nome disso é heterossexualismo como aprendi no treinamento de grupo eu deixaria que pensassem assim não faria larde sobre o assunto se me perguntassem se eu tinha namorada a resposta seria não se me perguntassem se eu gostava de alguma garota ou se tentassem arranjar alguém pra mim numa festa a resposta seria eu tô concentrado em entrar pra uma boa faculdade dessa forma eu não teria que fingir interesse mas também não recusaria o que obviamente faria as pessoas questionarem se surgisse o assunto de outra pessoa ser gay eu seria um típico liberal e diria legal, totalmente despreocupado eu conversaria o mínimo possível sobre sexo e me concentraria em outras coisas pensei até no que faria se outro garoto se revelasse gay então eu estava pronto pra isso eu estava pronto pra qualquer coisa mãe, eu não sou gay aqui você é hétero? não bi? curioso? transgênero? para com isso mãe eu só não sou gay só não é gay disse ela como se lesse algum item estranho no cardápio isso mas você ainda é gay claro eu não tô entendendo entrou de novo no armário? não exatamente mãe eu só não contei pra ninguém Rafael pelo amor isso é estar no armário, querido você já passou por isso porque passaria de novo? estar no armário é quando você não se assume, mãe eu não tô dizendo nenhuma coisa nem outra parece que você está mentindo, querido omitir não é mentir e o que vai acontecer quando você tiver um amigo próximo? eu já tenho eu não vou contar pra ele por que você faria isso? eu tô cansado disso eu tô cansado de ser um garoto gay eu não quero mais isso pra mim eu só quero ser tipo um garoto normal gente, eu poderia ficar aqui lendo juro eu marquei mil trechinhos nesse livro que seriam interessantes mas daí também eu vou matar a leitura então assim quem quiser é um livro que eu super recomendo é um livro de infanto e juvenil mas eu acho que a gente vai se relacionar porque todo gay passou por uma escola pelo menos eu acho que sim então essa fase da adolescência da descoberta da construção da nossa identidade é muito importante e esse livro foca principalmente nisso na construção da nossa identidade a partir e junto com a nossa orientação sexual é muito legal e eu sei que tem outro livro desse autor que eu não sei o nome mas eu vou botar a capinha dele aqui aparecendo que é a continuação dessa história mas como protagonista é o Ben que é esse menino hétero que o Rafe se apaixona eu não li o livro e eu esqueci o nome agora dele mas eu vou botar aqui e vou botar também na descrição que a gente pode encontrar também esse e o outro livro pra vocês comprarem então não deixe de se inscrever aqui no canal curtir, comentar se quiserem dar alguma dica de livros pra eu ler filmes pra eu ver eu tô super aberto seguir a gente lá no Instagram também arroba euleolgbt no Facebook também euleolgbt e claro conferir o nosso parceiro que é o canal nós2.co que também tem um Instagram muito legal que é arroba nossoamorexiste que é muito legal com histórias de casais homoafetivos tá então não deixa de conferir tudo isso e a gente se vê aqui no próximo vídeo tá beijo tchau tchau